Um muro de concreto que há um ano começou a ser construído no trecho do quilômetro 96 da BR-262 em Abricampo está ameaçando desmoronar, apresentando várias rachaduras, o que pode comprometer a segurança no desvio construído no local para quem tem que usar a rodovia. O muro começou a ser construído para conter o desmoronamento de barranco que interditou a rodovia totalmente no início do ano passado e que ameaçava também várias residências e parte de um bairro inteiro na margem do Rio Santana. A contenção do talude, um muro de concreto tecnicamente chamado de cortina atirantada, que começou a ser construído em meados do ano passado, agora tem a sua sustentação comprometida. A construção começou após uma novela que durou meses para a manutenção de um desvio provisório para a BR, viabilizado por comerciantes e com apoio da Prefeitura de Abricampo. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, começou os serviços de estabilização do talude a partir da implantação de cortinas atirantadas. A obra ficou paralisada pela metade. Com a pavimentação do desvio provisório no segundo semestre do ano passado e a estrada voltando a fluir normalmente no trecho do quilômetro 96, as obras do muro de contenção que permitiria reconstruir a pista permaneceram totalmente paradas e abandonadas. Agora, conforme vídeos e fotografias enviadas por moradores, rachaduras enormes comprometeram a estrutura. A preocupação é que o terreno continue cedendo e comprometendo novamente o trecho e o desvio. Enquanto isso, os moradores cobram providências de políticos e autoridades para que sejam retomados os serviços. A reportagem do Tribuna do Leste fez contato com o escritório regional do DENIT, em Caratinga, responsável pela rodovia BR-262, entre a divisa com Espírito Santo, Manhuassu, até João Molevade. Mas a informação é que essa obra do muro de contenção não foi supervisionada pela unidade de Caratinga, o que ficou a cargo do escritório regional de juiz de fora, com quem não conseguimos retorno sobre a situação.